Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos passa por sérios problemas financeiros. E o presidente Andrés Ueda, ao que tudo indica, precisará fazer um empréstimo para deixar o salário dos funcionários, incluindo o dos jogadores, em dia. O mandatário argumentou que o clube paulista não tem nenhuma receita a mais até o fim do ano. E por isso, essa dificuldade maior ainda nesse momento na Vila Belmiro. E o torcedor Santista logo ficou preocupado. E teme que em 2023 as coisas fiquem ainda mais complicadas. Vale lembrar que o presidente Ueda já tinha dado a entender que seria um ano de investimento com mais aporte financeiro. Mas o planejamento atual deixa muitas dúvidas no ar. E ainda mais, porque não há treinador e nem diretor executivo no time. A torcida também se pergunta sobre a compra do Soteldo, se será realmente oficializado. O jogador chegou primeiramente por empréstimo. E o Álvaro Negro Praiano precisará desembolsar 4 milhões de euros. Cerca de 20 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Isso até julho de 2023, para adquirir o venezuelano de forma antecipada. Mas apesar desses problemas de fluxo de caixa, há garantias para o jogador que ele será comprado. E não existe nenhuma chance de rever a volta. O Ueda entende que o atacante é muito importante para o Peixão. Ainda mais porque tem uma grande identificação com a torcida e joga muita bola. Inclusive, há um planejamento para a chegada de alguns atletas ao setor ofensível, para ajudá-lo a ter companheiros mais qualificados em 2023. O Soteldo está muito feliz no Santos, onde se sente em casa. E ele recusou várias ofertas para retornar ao Alvinegro Praiano. Antes do sim ao Peixão, o São Paulo tentou contratá-lo por pelo menos duas vezes. Mas o coração falou mais alto e o atleta escolheu o clube do Rei Pelé. Disse o presidente Andrés Ueda. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? O Santos deveria fazer um empréstimo milionário para comprar o Soteldo? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.